Domingo, a diversão rola solta com Celso Portioli e para alegrar a festa, a apresentadora Priscila canta o sucesso da novela Carrossel. O clima vai ficar tenso no Telegrama Legal com Lorena, a gata do Paulistão. Tem a música que é um fenômeno da dupla João Lucas e Marcelo. E a emoção vai tomar conta no novo Construindo um Sonho. Domingo Legal ao vivo, a partir das 11 da manhã no SBT. Tchau.